Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 18 da prova objetiva de química do PISM1 de 2023. Ela diz o seguinte, considere uma mistura de três líquidos, A, B e água. Sabe-se que o líquido A é imissível, ou seja, não se mistura, imissível tanto em B quanto em água. O líquido B é imissível em água, ou seja, se mistura na água. O líquido A é o menos denso entre todos. Assinale o aspecto adequado da mistura observada após algum tempo de repouso. Então, cinco alternativas com cinco tubinhos de ensaio aqui, e já vamos nos guiar pelo seguinte. O líquido A é o menos denso. Se ele é o menos denso, ele não vai afundar. A tendência é que ele fique por cima. Ou seja, de cara, a gente já vai descartar a letra E, que o A está lá embaixo. Letra A também, que o A está lá embaixo. O A está aqui embaixo na B e na D também, mas está com uma galera. Vamos ver essa questão de imissibilidade aqui. Não sei nem se essa palavra existe. É a questão de se misturar um com o outro. Então, o A é imissível tanto em B quanto em água. Ele não se mistura nem com o B, nem com a água. E depois o B é imissível com a água. Ou seja, B não mistura com A, água não mistura com A, B mistura com água. E o A tem que ficar flutuando. Então, nada disso aqui. A não mistura com B, nem A nem mistura com água, nem com B. A é o menos denso, é o mais leve. Vai ficar flutuando por cima. Não mistura nem com B, nem com água. B e a água se misturam. Consequentemente, são mais densos do que o A, porque o A é o menos denso. Então, vão ficar aqui embaixo. Certamente, sem nenhuma dificuldade, a gente vai marcar aqui a letra C. E deixe um like se tiver gostado da resolução. Se inscreve no canal para acompanhar mais resoluções de provas. E bate-papo sobre assuntos científicos. Valeu, até a próxima.